Oi Chiquinha, Chiquinha do Cafundó Eu não vou na sua casa, meu bem, você chora, eu tenho dó Oi Chiquinha, Chiquinha do Cafundó Eu não vou na sua casa, meu bem, você chora, eu tenho dó Quero ir na sua casa, pra mim prociar com você Mas seu pai é muito bravo, isso faz me aborrecer Pois se um dia eu chegar e ele não me receber Eu vou dizer muita coisa pra ele E fazer ele correr Atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim Oi Chiquinha, Chiquinha do Cafundó Eu não vou na sua casa, meu bem, você chora, eu tenho dó Oi Chiquinha, Chiquinha do Cafundó Eu não vou na sua casa, meu bem, você chora, eu tenho dó Eu me caso com você, isso custa o que custar Mesmo que seu pai não queira, assim não pode ficar Pode ser que alguém descubra o que nós vamos aprontar Já perdemos muito tempo, meu bem, o jeito é nós dois casar Fazer o que, fazer o que, fazer o que Oi Chiquinha, Chiquinha do Cafundó Eu não vou na sua casa, meu bem, você chora, eu tenho dó Eu já fiz uma casinha, bem na beira de um regato Arranjei umas galinhas e umas cabeças de pato Nós casando vem os fio, de três nós inteira quatro É o mais certo deste mundo, meu bem Pra nós que mora no mato Fazer o que, fazer o que, fazer o que Oi Chiquinha, Chiquinha do Cafundó Eu não vou na sua casa, meu bem, você chora, eu tenho dó Oi Chiquinha, Chiquinha do Cafundó Eu não vou na sua casa, meu bem, você chora, eu tenho dó Oi Chiquinha, Chiquinha do Cafundó Eu não vou na sua casa, meu bem, você chora, eu tenho dó Oi Chiquinha, Chiquinha do Cafundó Se for certo, como dizem Que existe amor profundo Eu andei por este mundo e não pude encontrar Estou farto de mentiras, de promessas passageiras De mulheres traiçoeiras que só sabem enganar Mesmo assim eu não me canso De buscar o amor sincero Mas o sonho que venero De meu cor e se pintou Entre as mulheres que tive no transcorrer desta vida A mais bela foi fingida e por outro me deixou Onde estará o amor sincero em que coração É muito raro este sonho bom Que muita gente fica procurar Será no céu Ou é no reino muito além do mar Só peço a Deus pra me fazer fiel Se noutros mundos eu ainda amar Mesmo assim eu não me canso De buscar o amor sincero De buscar o amor sincero Mas o sonho que venero De meu cor e se pintou Entre as mulheres que tive no transcorrer desta vida A mais bela foi fingida e por outro me deixou Onde estará o amor sincero em que coração É muito raro este sonho bom Que muita gente vive a procurar Será no céu Ou é no reino muito além do mar Só peço a Deus pra me fazer fiel Se noutros mundos eu ainda amar Ainda amar Um filho caçula e muito mimado Nos confins da roça regressou o doutor De anel no dedo cheio de segredos E muito disposto a mostrar seu valor Encontrou seu pai no chão ajoelhado Plantando com as mãos um ramo de flor Ouvindo o barulho do recém-chegado Porto de saudade o bom lavrador Correu abraçar o seu filho adorado Mas foi evitado Meu Deus que horror Olhando no chão Olhando no chão o roceiro honrado Com água nos olhos disfarçando a dor Ouve o paciente o almofadado Fruto diplomado do seu grande amor Você não enxerga meu termo engomado Nem o meu diploma Oh faça o favor Você vem correndo Todo lambuzado De terra molhado De chuva e suor Só ignorantes E os atrasados No país de hoje Vivem nessa cor Você não entende Meu Brasil amado Cresceu para os lados Em todo setor As portas do mundo Por homens letrados Abriram mercados Para o exterior O índio de hoje É civilizado Tem café sonúvel E teve a cor Em todos os cantos De todos os estados Existe imobral E um bom professor Se você não sabe Eu já sou formado Não sou mais apenas Um agricultor Cortando a conversa O velho corado Isso estou cansado De ouvir promotor Vivo aqui no mato Do murro pesado E não sei do mundo Com tanto esplendor Só sei que o dinheiro Este atrasado Foi lá pra cidade E te fez doutor Se a instrução Vem lá da cidade A educação Vai do interior Pois fique sabendo Que os lambuzados Chamam aqui na roça Os pais de Senhor Onde está a casal Onde está a casal Onde está a casal Eu caminhava na vida muito feliz ao teu lado Não inspirava cuidado o mundo ao redor de mim Porque apenas pensava nos momentos de carícias Do teu amor às delícias numa aventura sem fim Pelos caminhos floridos A própria terra sorria e eu feliz prosseguia Em busca de uma flor Ao longe o canto das aves Entoavam na floresta E minha alma toda em festa Bendizia o nosso amor Tudo era lindo Risono e florido Até que um dia Tudo terminou Só restou saudade De um sonho perdido E um vazio imenso no coração de quem muito amou Enganei-me fatalmente pensando em amor sincero Pois quem tanto ainda quero dos meus braços se afastou As flores do meu caminho por alguém foram pisadas Eu cheguei ao fim da estrada mas meu amor não chegou Só restou um grande tédio Embargando meu sorriso Embargando meu sorriso E ainda por castigo Um espinho em cada flor No livro dos meus romances Um adeus ficou escrito Por isso eu não acredito em promessas de amor Tudo era lindo Tudo era lindo Risono e florido Até que um dia Tudo terminou Só restou saudade De um sonho perdido E um vazio imenso no coração de quem muito amou Não se deve fazer pouco caso Do caboclo do nosso interior É verdade que ele é caipira Mas é homem de grande valor Tudo quanto se industrializa É colhido com o seu suor Seu trabalho é um prenúncio de glória Ao Brasil e a todo o exterior O caboclo com seus braços fortes É que sempre desbrava o sertão E fornece aos armazéns do mundo Todo fruto colhido do chão Mesmo dentro de um rico palácio A presença de sua visão É um herói que batalha confiante Na grandeza da nossa nação Pode ver que o Brasil se agiganta A exemplo de um grande labor Parabéns a seus bons dirigentes Parabéns a você, labrador Esse homem que dizem caipira Simplesmente por ele ser do mato Sempre foi muito honrado e direito É humano, amoroso e sensato Sua fibra difere de outras É tal qual a de um borbagato É um exemplo de ordem e progresso E também de brasileiro nato O caboclo merece respeito Porque sempre foi homem de bril É fiel com as leis da nação É valente, é forte, é viril Não enjeita serviço pesado Se é preciso, maneja o fuzil Está sempre disposto e vigilante Pela paz social do Brasil Pode ver que o Brasil se agiganta A exemplo de um grande labor Parabéns a seus bons dirigentes Parabéns a você, labrador Amanhã ao nascer novo dia Amanhã ao nascer novo dia Muito triste, sei que vou ficar E alguém vai olhar com desprezo Minha pobre mudança passar Vou embora pra muito distante A levar meu coração ferido Descobri que este alguém me enganava Namorando com outro escondido Estes campos que sempre me viam A cantar, a brincar, a correr Ficam tristes me vendo chorando Despedindo e querendo morrer Meus amigos de noites de lua Que este amor também virão nascer A mulher que me faz ir embora Nunca mais eu pretendo rever Adeus fontes e bosques floridos Adeus meu pedacinho de chão Eu só posso deixar de presente O meu pobre infeliz coração Adeus linda menina de tranças Que me faz padecer tanto assim Eu jamais deixaria a fazenda Se gostasse um pouquinho de mim Estes campos que sempre me viam A cantar, a brincar, a correr Ficam tristes me vendo chorando Despedindo e querendo morrer Meus amigos de noites de lua Que este amor também virão nascer A mulher que me faz ir embora Nunca mais eu pretendo rever Todos que nascem no mundo Tem seu destino marcado O amigo Zé Inácio Vivia comprando gado Num transporte a mato grosso Ajustou dois empregados Pois quando um boi se arribava A tarefa aumentava Seu trabalho era dobrado Zé Inácio Zé Inácio inocente De nada desconfiava Se aqueles piões estranhos De má pele acompanhava Pra roubar o seu dinheiro E a boiada que levava Os malvados desordeiros Liquidaram o boiadeiro Quando ele repousava Os dois seguiram viagem Tocando boi no estradão Nós vamos fazer parada Na primeira povoação Tomando conta do gado Um deles ficou de plantão Outro foi buscar virado Pra ficarem reforçados E atravessar o sertão Admirando a boiada O pião pôs-se a pensar Se eu ficar dono de tudo Riqueza maior não há Quando o outro foi chegando Ele correu-se a moitar E com um tiro bem certeiro Derrubou o seu companheiro Que acabava de chegar É como diz o ditado Quem muito quer nada tem Comeu aquele virado E já não sentiu-se bem Pois estava envenenado E ali morreu também Hoje aquela boiada No sertão vive alongada Não pertence a ninguém É fascinante Muito bonita Mulher carioca Olhares meigos Tem a morena do Paraná Porém eu amo a Mato Grossense Que traz na boca Lindo sorriso Lindo sorriso Tão cativante Que igual não há É muito culta E trabalhadora Mulher paulista É destimida E é muita tipa Pernambucana Mas para mim É a Mato Grossense Que segue mais conquista Na simpatia Pelos seus modos É a soberana Pode ser linda Qual uma joia Mulher goiana Pode ter fama De sedutora Feliz mineira Eu não desfaço Da amazonense Nem da baiana Sempre porém A Mato Grossense Será a primeira É comentada Por toda parte A beleza rara Que dá renome A formosa Vênus do Maranhão Pode ser bela Pode ser tudo Mas não compara A flor morena De Mato Grosso Na sedução Ninguém esquece Pois é lembrada Constantemente A formosura Que tem a orquídea Do Biauí A cearense Também é deusa Pra muita gente Mato Grossense É a flor mais bela Que eu conheci Honra ao Brasil Honra ao Brasil A mulher gentil De Espírito Santo Muito silvana De sua flor Santa Catarina A de Sergipe Também é dona De muito encanto Mas para mim É a Mato Grossense Que mais vacina Também as filhas Dos rios grandes Do sul e norte De Paraíba De Alagoas E do Pará Tem atrativos São descendentes De raça forte Mas a rainha De Mato Grosso Sempre será As belas filhas Do Rio Branco Amapai Rondônia Também do Acre Todo horizonte De luz pertence E convencido Dessas belezas Minha alma sonha Com o sorriso Dominador Do Museu registrador da Mato Grossense A Mato Grossense O que é o senhor? O senhor terá que depositar 500 cruzeiros para os devidos tratamentos. Em caso contrário, não vou cuidar de uma pessoa estranha e que não tenha ninguém por ele. Mas, doutor, eu apenas estou cumprindo o meu dever. É, se o senhor não tiver dinheiro, eu aconselho que o senhor leve a vítima para outro hospital. Está bem. Se é que o senhor exige uma certa quantia para salvar uma vida, eu vou tentar arrumar o dinheiro. Bem, sendo assim, pode trazer o rapaz. E o moço acidentado foi para a mesa do hospital. Sentindo muitas dores, seu estado era mau. Agravou-lhe o sofrimento e parou o seu coração. E assim ele morreu dentro daquele hospital. Como se fosse indigente, sem ninguém lhe pôr as mãos. O rapaz do automóvel, quando voltou com dinheiro, entregou àquele médico os 500 cruzeiros. O doutor se preparou para atender o ferido. Mas a sua enfermeira transmitiu-lhe este aviso. Que o moço acidentado já havia falecido. O doutor disse à enfermeira, me entregue os documentos, para cuidar do laudo médico e do sepultamento. A surpresa foi tão grande, que o doutor quase morreu. Deu-se ali grande tristeza, pois aquele moço estranho, que o doutor não deu socorro. Era o filhinho seu. Disse o médico chorando, me desculpe caro amigo. Por um erro irreparável, perdi meu filho querido. Cristo sirva de exemplo, para os meus companheiros. Foi cruel o meu castigo, e agora reconheço, que perdi meu filho amado, só por causa do dinheiro. Antiga moradia, vim trazer-te o meu abraço. Prever tristonhamente tuas velhas dependências. De mim tu não te lembras, porém eu me apresento. Eu sou um dos teus filhos, de quem foste residência. Ainda era criança, quando os meus pais se mudaram. E mesmo lá distante, eu te conservei comigo. Me fraste-me das chuvas e das noites deixeadas. Me dando como o teto, teu aconchegante abrigo. Que Deus te pague, fiel amiga de minha infância. Pois tudo bem que a mim fizeste, não esqueci. A ti eu dei meu amor sincero desde criança. E seguirei toda minha vida pensando em ti. Antiga moradia, companheira do passado. Pertences ao crepúsculo das tardes coloridas. Somente os curiangos vêm cantar no teu terreiro. Em vozes que entristecem o final da tua vida. E quando chega a noite, se escuta muito longe. Os zoivos favorosos de um feroz louvo assassino. Em meio se transitam solitários vagalumes. Na quietude imensa que conduz no teu destino. Que Deus te pague, fiel amiga de minha infância. Pois tudo bem que a mim fizeste, não esqueci. A ti eu dei meu amor sincero desde criança. E seguirei toda minha vida pensando em ti. Antiga moradia, corruída pelo tempo. A tua cobertora vai-se aos poucos demolindo. Tal qual as minhas forças que também se esgotaram. Na longa caminhada que até hoje estou seguindo. O nosso Pai Supremo concedeu-me o direito. Em vir de muito longe, dar-te a minha despedida. Tu ficas coroada com o poder da velhice. E eu serei levado pelo vendaval da vida. Que Deus te pague, fiel amiga de minha infância. Pois tudo bem que a mim fizeste, não esqueci. A ti eu dei meu amor sincero desde criança. E seguirei toda minha vida pensando em ti. Música Já faz tempo que venho notando Que pretendes me abandonar Podes crer, não estou te obrigando Que me queiras ou devas ficar Eu não quero te ver ao meu lado Contrariando o teu coração Pra viver e viver desprezado É melhor uma separação Se tu queres partir, vai agora Eu aceito a cruel realidade Tu tens livre o caminho lá fora Não precisa de mim ter piedade Desprezar-me é teu desejo Podes crer, para mim tanto faz Quando o mundo mostrar o teu erro Podes crer, será tarde demais Música Se tu queres partir, vai agora Eu aceito a cruel realidade Tu tens livre o caminho lá fora Não precisa de mim ter piedade Desprezar-me é teu desejo Podes crer, para mim tanto faz Quando o mundo mostrar o teu erro Podes crer, será tarde demais Música 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 Não é preciso dizer o que decidiste Não é preciso dizer o que decidiste Não é preciso dizer o que faz me deixar Agora compreendi tua decisão Só não consigo saber por que razão Música Música Sonhavas ter o amor que a ti eu te dei Um lar cheio de carinhos Um lar cheio de carinhos te ofereci Sorrisos, tantos sorrisos te ofertei Até minha pobre vida entreguei a ti Depois que me acostumei com tuas mentiras Confiei em tuas juras Confiei em tuas juras Confiei em tuas juras E amei e te adorei E faz me deixar Música 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 Eu juro que foi difícil compreender Este olhar malicioso dos olhos teus Na ilusão de que alegravás meu viver Pensei que os teus carinhos eram meus Porém a realidade me fez sentir A verdade nua e crua desta paixão Ao partires levarás tudo de mim Deixando-me na mais triste solidão Música Depois que me acostumei com tuas mentiras Confiei em tuas juras E amei e te adorei E faz me deixar Música 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 Obrigado.